TELA ESPETADORES DO CANAL 11 TELA ESPETADORES DO CANAL 11 Portugal defronta hoje a Suécia, depois na terça-feira, ou melhor, no sábado, aqui também nas Caldas da Rainha, a Escócia e na terça-feira da próxima semana defronta Países Baixos, a Seleção dos Países Baixos em Óbidos. Portanto, Caldas da Rainha e Óbidos, os locais cede para acolher esta ronda de apuramento para o campeonato da Europa, Portugal hoje com a Suécia, sábado com a Escócia, terça-feira da próxima semana com os Países Baixos. E Ana Teixeira, bem-vinda, a Seleção de Marisa Gomes, a Seleção Portuguesa, com jogadoras de 15, 16 anos e até alguma, até uma com 14, pelo menos aqui Rita Melo, que faz apenas os 15 em Dezembro e está no banco. É a nossa Seleção de Sub-17 que tenta, obviamente, chegar mais uma vez e pela terceira vez na história à fase final de um campeonato da Europa da categoria. Boa tarde, Alexandre, e a todos os que nos acompanham através do Canal 11. Parece-me que Portugal tem aqui, mais uma vez, a oportunidade de demonstrar tudo aquilo que é o seu talento individual e de pôr em prática também aquilo que já foi consolidado nos jogos de preparação, tanto em Setembro como em Março, com muitas destas jogadoras envolvidas e outras tantas que depois acabaram por ter que sair da convocatória final, que é esta. Esta é a primeira fase, como dizias, para a qualificação para o europeu. Nesta fase é importante garantir os três primeiros lugares, sendo que Portugal, eu diria, com a potência que hoje em dia já representa, com a evolução que tem tido no trabalho, já quer ganhar os jogos todos, não quer apenas apurar-se, quer disputar os jogos, quer ser competitivo e quer ganhá-los se possível. E, portanto, é isso que Portugal se propõe quando entra em campo. Este jogo vai ser muito complicado, a Suécia é uma seleção muito competitiva, tanto a nível de escaleração como a nível sénior e, portanto, mais uma vez Portugal nos grandes palcos, mais uma vez Portugal a lutar para um europeu e esperemos nós, obviamente, mais uma vez Portugal a chegar à segunda fase dessa qualificação. Aqui nas Caldas da Rainha, no campo da Mata, avançamos para a cerimónia protocolar. E primeiro o hino de Portugal, porque a ordem do jogo é a Suécia-Portugal. Acredito que o primeiro hino seja o de Portugal, apesar de Portugal estar a jogar em casa. Não, primeiro é o hino da Suécia, então. Acredito que o primeiro hino de Portugal, apesar de Portugal, apesar de Portugal, apesar de Portugal, A Cidade de Portugal, apesar 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 de Portugal, O Eno Nacional da Suécia, seleção comandada por Lota Ellenberg, a treinadora da Seleção da Suécia Sub-17, aqui no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha. A Portuguesa, com a nossa Seleção de Sub-17, seleção feminina. O Eno Nacional da Suécia Sub-17, seleção feminina. O Eno Nacional da Suécia Sub-17, seleção feminina. A Portuguesa, aqui no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, para o Portugal-Suécia. Escalão de sub-17, vimos ali há pouco na bancada uma das jogadoras que se lesionou e não pode estar aqui, Rita Almeida, jogadora do Sporting, uma das mais internacionais deste grupo, por lesão ficou de fora. Também a Ana Tomá, jogadora do Marítimo, elas foram substituídas por Filipe Ribeiro e Joana Valente, Filipe do Sporting Clube Braga e Joana Valente do Sport Lisboa e Benfica. 11 da Suécia, com Vilma Delerud na baliza, depois Semila Holmberg, Maia Vangaraim, Emma Holmqvist e Micaela Stoyne Vosca, meio-campo para Alexandra Larsson, Elsa Pelgander, Saga Fregriden e Ana Soidal. Mais adiantadas a Bianca Urtbeck e também a Tilde Bjarlund, as jogadoras da equipa sueca, que vão ao jogo com Portugal. No jogo será dirigido então pela cipriota Joana Alayotu, está no centro da imagem a juíza do Chipre, auxiliada por Dora Miriantea e Andrada Alomane. Quarta árbitra Olatz Olmedo, equipa de arbitragem do Chipre, sendo que a quarta árbitra é de Espanha para dirigir este Portugal-Suécia. Quando vamos ver já, o 11 da equipa portuguesa, com jogadoras nascidas em 2006 e até duas delas em 2007, com Adelaide Paredes na baliza. Ao contrário da equipa sueca, Portugal tem jogadoras que jogam fora de Portugal. Esta é uma delas, a guarda-redes Adelaide Paredes, joga nos Estados Unidos. Depois, Luana Rafael, Érica Cancelinha, Inês Meninas e Nicole Casamá, Rita Cunha, Mafalda Mariano e Luísa Brás, Ana Luísa Marques, Neide Guedes e Leonette Maísa. Maísa, número 11, a jogadora que será, em princípio, a jogadora mais adiantada para jogar na frente do ataque de Portugal. Já olhamos os bancos, Ana Teixeira, as opções para Marisa Gomes, a treinadora de Portugal, mas, em princípio, desta forma que dispusemos aqui verbalmente, Luana e Nicole laterais, centrais Érica e Inês, meio campo a 3, ataque a 3. Sim, parece-me que sim. Portugal fez, dentro desta, mais ou menos deste grupo de trabalho, e com a professora Marisa, acabou por usar dois tipos de sistema, o 3-5-2, potenciava muito os médios centros, também muitas dinâmicas no corredor e das duas avançadas. Era um sistema que, a nível ofensivo, era muito interessante, mas que depois foi alterado para este 4-3-3, que já foi garantido nos últimos dois jogos de preparação que Portugal fez aqui na cidade do futebol. E, portanto, é um 4-3-3 que, me parece, é utilizado para atacar este jogo contra a Suécia, sempre no lado positivo. O objetivo é Portugal ganhar, o objetivo é Portugal ter a bola, o objetivo é Portugal pressionar alto. Tem sido esse o sistema, tem sido esse o modelo, tem sido esse que é pedido a Portugal fazer, independentemente contra quem joga, e, portanto, esperemos que Portugal consiga pôr isso em prática. Tem talento, já vimos, tem velocidade, também já vimos, fisicamente cada vez melhores também, e a diminuir as distâncias que temos para as outras seleções. Obviamente que a nível de estatura não vamos crescer, nem que não podemos crescer os pitons, porque senão se calhar dava jeito, mas a verdade é que, a nível de qualidade, Portugal tem que sobra. E, portanto, é, sem dúvida, um, não um favorito, mas 50 ou 50, entre estas duas seleções. Algo bonito que se estuma ver em outras modalidades. Agora lembrei-me do basquetebol norte-americano, o jogo ainda não começou, está toda a gente a abraçar-se, enfim, até no staff. Isto não é virgem, portanto, não é uma situação inédita, não é uma situação nova, já se viu, mas não é muito o habitual. Toda a gente ali no Banco de Portugal a abraçar-se, a desejar sorte, a desejar um bom jogo. No fundo, união, no fundo, agregar, agregar. Sim, Portugal tem crescido tanto e tem crescido junto com as mesmas pessoas, ou seja, tem sido muito dentro de um grupo de trabalho muito próximo, dentro de pessoas que acreditaram neste projeto de modalidade nos últimos anos e, portanto, eles também sentem muito e vibram muito com o acrescimento delas e com a valorização daquilo que é o seu trabalho, não só daquilo que é o trabalho a nível de rendimento, mas do crescimento da modalidade em Portugal. E, portanto, estas jogadoras têm o privilégio de poder andar nestes palcos desde pequenas e poder dizer que representam Portugal com apenas 15 anos, ou 14. Está bem. Olha, esta que tinha a bola agora, a Leoneta Maísa, fez 16 anos no passado, dia 11. Há uma semana. Fez 16, há uma semana. E está ela a disparar no ataque de Portugal, marcada pela adversária, a cair, bola para a equipa portuguesa. Primeiro minuto de jogo no Campo da Mata, nesta evolvência espetacular aqui nas Caldas da Rainha. No Campo da Mata, o Campo do Caldas, que atua, como sabemos, na nossa Liga 3, que acolhe hoje também o jogo da seleção feminina de sub-17 anos. Este relevado extraordinário, com óbidos também a receber jogos desta ronda de apuramento para o Campeonato da Europa na Estónia no próximo ano. Livre para Portugal, bola na área, atenção ao capseamento. Maísa, o remato pode surgir de pé direito para a defesa fácil de Vilma Delarude. Sim, Portugal tem na Maísa, se calhar, a velocidade, o ataque à profundidade e a mobilidade. A Maísa é muito, muito rápida e consegue garantir esta ocupação de espaços a nível de largura muito bem. A nível defensivo, vamos ver aqui a Luísa, como estamos a ver agora, a aproximar-se muitas vezes da Maísa, para que ela não se tenha que desgastar tanto na pressão às centrais e à linha defensiva. E, portanto, tem sempre um apoio. A nível ofensivo, a Luísa vai estar um bocadinho mais atrás, a Maísa provocar a linha defensiva, acelerar e também Neide Guedes. Quem é que não conhece Neide Guedes, os belíssimos golos que ela fez já no ano passado e agora esta época também, com certeza uma garantia de sucesso também individual, que depois transborda para o coletivo também português. Parece-me que é a Neide que está no chão. Está magoada. É necessidade de, vamos ver, parar o jogo. Para já a Juíza do Cipro vai ter que sair momentaneamente a Neide Guedes, é jogadora do Cadima, da segunda divisão. Sim, e a Neide joga com sénior. Exatamente, joga na equipa sénior. Ela, aos canais da Federação Portuguesa de Futebol, nos dias que antecederam a esta partida, tive a oportunidade de ler as declarações dela, na nossa página na internet, em fpf.pt, e ela dizia que é bom estar a jogar já com as séniores para crescer, ela tem 16 anos. Sim, ela já joga com as séniores, se não me engano, há dois anos, portanto, tem crescido nessa dificuldade. Uma dificuldade, obviamente, de maturidade, uma dificuldade de física, uma dificuldade de tudo e mais alguma coisa, porque as séniores têm outra capacidade que ela ainda não tem. Mas como está a crescer junto delas e está a crescer muito bem, tem aproveitado muito bem essa oportunidade e sem dúvida que tem demonstrado tudo aquilo que tem ganho no clube, que é também sempre de fazer a ressalva. Os clubes são muito importantes e essenciais para que elas, quando chegam ao contexto de seleção, estejam assim, preparadíssimas e competitivas. E, portanto, ela tem ganho muito no Kadima. E o Kadima tem sido peça fundamental para que a Neide Guedes depois chegue aqui ao contexto internacional e esteja mais do que preparada e acelere, vá para cima delas e crie situações de golo. Como o telespectador, a Canal 11 pode ver no canto superior direito, partida, transmissão em direto a partir do Campo da Mata nas Caldas da Rainha, da qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17. É a primeira jornada da primeira ronda de apuramento. Fazem deste grupo parte também as seleções de Países Baixos e Escócia. Portugal de fronte a aqui uma Suécia, que é uma das potências do futebol. A seleção sueca, com Portugal aqui a medir forças. E, nos primeiros quatro minutos, para já com o normal e esperado equilíbrio. Bola para Thiel Bjorglund. Baixava Elsa Pelgander. À direita para Semila Holmberg. O corte de Portugal. A bola vem para Ana Luísa Marques. Joga no Bochum da Alemanha. Esta é Nicole Kassamá. Abertura. A intenção era boa, atenção, mas chega a primeira guarda-redes dela. Bom passo da Luísa Brás. É muito bom o passo entre linhas. A Nicole Kassamá identificou muito bem o espaço. Aliás, a Luísa Brás, neste sistema, como médio ofensivo, sendo apoiada pela Ana Rita Cunha e também pela Mafalda Mariano, capitã desta seleção portuguesa, acaba por ter muita liberdade nessa ocupação de espaço. E é ela que se pede que esteja atrás da linha média da seleção sueca, ou de quem vier. E, portanto, muito bem a Nicole a ver o espaço. Muito bem a recepção da Luísa, que enquadra de imediato com a baliza. Não dá qualquer hipótese para as suecas também chegarem e impedirem o passo. E o passo também não sai nada mal. Aqui a abertura para a Bianca Oldpeck, número 19, em luta com Inês Meninas. Portugal com uma dupla de centrais, que já neste mês de outubro aqui acompanhámos no Canal 11, os últimos dois jogos de preparação. Jogos realizados aqui na Cidade do Futebol e no Estádio do Jamor. empate 3 a 3 e vitória por 1-0. E estiveram, enfim, muito bem as jogadoras da seleção nacional. E esta dupla de centrais, muito bem também, com Érica e Inês Meninas. Pelo menos no último jogo que Portugal ganha 1-0. E também a Luana e de lado esquerdo a Nicole. Portanto, é uma dinâmica que foi criada nos últimos jogos, como referimos no início. Nem sempre foi assim. Portugal nem sempre jogou com uma linha de 4. jogou também com uma linha de 3. Acabou por utilizar também jogos de preparação, que é para isso que servem, para testar jogadoras, para testar dinâmicas, para potenciar o coletivo. E conseguiu. E tirou o melhor proveito Marisa Gomes do mesmo coletivo. E está a tentar aplicar agora um 4-3-3. O jogo está dividido até o momento. Portugal não tem a posse toda, mas a Suécia também não tem. E, portanto, vamos acompanhar. Muito bem. Este passo está sempre a ser identificado. Bola para Luísa Brás. É para Maísa. tenta levar a adversária. Fica para trás. Faz o cruzamento e o corte. O desvio. E a bola vai para lá da linha final. É pontapé de canto. Bem, Leonette Maísa, no lado esquerdo, a servir. Quem vinha de trás? Muito bem, outra vez, encontrar a Luísa Brás nas costas da linha média. Depois a Luísa a servir bem a Maísa. E, como vemos, a mobilidade da Maísa permite que Portugal jogue apenas como avançada, porque ela está em todo lado. Direito, esquerdo, meio. É inacreditável. Maísa, aquilo que o trabalho que faz e depois a não conseguir encontrar nenhuma jogadora portuguesa dentro da pequena área. Mas muito bem desenhado por Portugal. Mais uma vez. Atenção ao canto batido. Bola na área. Ecapçamento. Primeiro em corte da equipa da Suécia. Vai sair a formação nórdica para o contra-ataque. Portugal não deixa. Bem Nicole Kassama. Arriscou. Precipitou-se. A bola acaba por, provavelmente, sair lá do outro lado. Não, porque acaba. Ainda assim, é lançamento para Portugal. Olha que bem jogado pela Neide Guedes, que tem ali a narina estancada para não sangrar. Bola para a Leonete Maísa. Leonete Correia na ficha de jogo, obviamente, mas ela gosta de ser tratada por Maísa. Número 11 avançada que representa o Sporting. Um dos clubes que mais jogadoras dá a esta seleção de sub-17. Curiosamente de Maísa. Tira a Suécia. Vai recuperar bola. Mafalda Mariano, capitã de Portugal. 16 anos feitos em Janeiro. Jogadora do Benfica, a número 10 da seleção nacional portuguesa. Primeiros 8 minutos e temos lançamento para Portugal. Aqui está Marisa Gomes, a treinadora de Portugal. A bola vai chegar para a Suécia no atraso de Alexandra Larsson. Já para Emma Holmquist. neutraliza para Maia Angaraim. De novo Emma Holmquist para Maia. Vai buscar uma das jogadoras de meio campo. Recupera Portugal. A bola para Ana Luísa Marques. Vai para a área. Ana Luísa Marques deixa a adversária para trás. Faz a finta. Não chutou. tira a Suécia. Demora a tirar a Suécia. E aqui, enfim, Portugal está a criar, até a aproximar-se, a chegar à área adversária, que era há algum tempo. O grande problema era chegar lá e Portugal chega com facilidade. Portugal está a identificar muito bem os passos. No início começou por ser a Luísa. na Luísa Brás, conseguiu entre linhas enquadrar várias vezes com a baliza e depois lançar no último terço. Através também da mobilidade, obviamente, da Maísa, que é um portento também no último terço. Uma capacidade imensa, não só física, mas também de interpretação do jogo, que lhe permite estar sempre bem posicionada nas rupturas e fazer com que Portugal jogue nos metros todos. E, portanto, muito bem Portugal. Aqui há pouco foi na recuperação e, portanto, Portugal está bem posicionado, está preparado, organizado. Vamos ver. Rola para o ataque da Suécia. Atenção. 10 minutos, primeira parte, pode surgir um remato, entra na área, o desvio e vai para fora. Grande oportunidade foi Tilde Bjorlund, a número 10 da equipa sueca. Primeira vez que a Suécia lá vai. Estamos a ver em fundo a treinadora Lota Ellenberg e esta oportunidade de, enfim, de golo. Boa subida aqui da Alexandre Larsen a servir a Tilde Bjorlund e a Suécia com este desvio quase a marcar. A bola passa muito perto da baliza de Adelaide Paredes. Sim, é bem jogado pela Suécia e depois aqui o trabalho individual é também muito bom da Tilde Bjorlund. Acaba por, no último segundo, desviar a bola da Adelaide Paredes e a bola não entra também por acaso, passa muito perto do posto, mas aí está. A tranquilidade não é a facilidade porque Portugal tem criado muitas dificuldades para a Suécia entrar, mas quando entra, entra sempre com perigo e são jogadoras extremamente verticais, objetivas e perigosas. E, portanto, o jogo está tudo em aberto. Estão 10 minutos, Portugal tem mais bola, tem mais chegada ao último terço adversário, mas a Suécia também tem muita capacidade para desequilibrar e fazer gol. Ellen Slaidal recupera Portugal com Ana Luísa Marques, a bola para Inês Meninas, central que há pouco discutiu o lance com o Tilde Bjorlund. Bola atrás para a central Maia, Vangaraim, sai a Suécia, primeiros 10 minutos cumpridos e a Suécia cria agora mais perigo. Bola para o lado esquerdo, subida de saga, Fred Green, ainda Fred Green com a cobertura da lateral, do lado direito, Luana Rafael, a número 15 de Portugal. Tenta chegar Maia Isa, a Suécia a reagir àquele início forte de Portugal, agora é a Suécia que responde e bem. Jogo equilibrado, Ana Teixara. Sim, jogo muito dividido. Ataca Maia Isa, chega a primeira central e capitã, porque a Maia é capitã da Suécia. Maia Vangaraim, jogadora do Alvesau. Fala para a Suécia. Vai buscar jogo Elsa Pelgander. Portugal ataca num 4-3-3, e defende um 4-4-2, claramente, a Luísa junta-se à Maia Isa, para o tal desgaste de não ser tão grande da avançada portuguesa e a média ofensiva ajuda a avançada a pressionar ou pelo menos a fechar os passos. Não quer dizer que pressionem sempre forte, não quer dizer que tentem logo recuperar a bola numa primeira fase a todo o custo. Não, Portugal pensa, Portugal fecha bem os passos e só no momento certo é que vai pressionar. Já vamos identificar a zona em que Portugal gosta mais de pressionar. Aqui a tensão que foi ultrapassada e foi batida uma jogadora individualmente, mas Portugal bem organizado. A jogadora portuguesa interpreta bem o jogo. Isso é uma das características que é reconhecida à jogadora portuguesa e que também nos torna mais competitivos às vezes em relação aos outros. vamos ver o lance de outro ângulo a servir aqui Biorco Lund é aqui quando faz o desvio com o par de fora do pé direito. Repare. A bola passa muito perto. É uma bela jogada da Suécia a responder bem ao início forte da Portugal. 12 minutos, primeira parte, primeira ronda de apuramento para o Campeonato da Europa na Estónia em 2023. Campeonato da Europa de sub-17 na Estónia no próximo ano, 2023. Esta é a primeira jornada, o primeiro jogo de Portugal oficial. É doer este jogo. Ronda de apuramento para o Europeu. Acesso à ronda de elite. Portugal joga hoje como está a jogar que estamos a ver com a Suécia. Depois no sábado com a Escócia aqui nas Caldas da Rainha ainda no Campo da Mata. E depois terça-feira da próxima semana em Óbidos com a seleção dos Países Baixos. Jogos, claro, para ver aqui no Canal 11. É a nossa seleção de sub-17 que está a tentar chegar à fase final do Campeonato da Europa. Algo que será a acontecer como esperamos pela terceira vez na história. A Alemanha, Ana, é a campeã em título neste escalão. Exatamente. A Alemanha ganhou nas grandes penalidades. Foi um grande jogo ainda este ano porque foi a Campeonato da Europa 2022 e agora é o operamento ainda em 2022 depois do Campeonato da Europa para o Europeu de 2023. Portanto, isso é sempre para andar. Elas nem têm tempo para respirar. É clube-seleção, clube-seleção, seleção-clube. É muito bom porque dá competitividade, dá andamento, dá ritmo e dá vontade de trabalhar mais para chegar a cada contexto cada vez melhor. Tal é qual tem de haver aqui até porque estas jogadoras por exemplo a 30 de setembro estavam reunidas para o estágio para aqueles jogos com a Irlanda de preparação. Já estão outra vez em trabalho em estágio em Rio Maior e há obviamente também do lado das escolas uma compreensão para que estas jogadoras possam evidentemente não perder os estudos fundamentais, obviamente, obrigatórios, mas também estar num espaço de seleção de representar o país numa grande jogada. Já lá vamos ver o que é que dá. Está aqui a desmarcar a Ana Luísa Marques pelo lado esquerdo. Corrida da Neide, o cruzamento tirado e o corte da capitã Maia Vandaraim. Vandaraim a fazer o corte bem jogado para Portugal boa combinação. Muito bem, houve ali um toque muito subtil pareceu-me da Maísa para a Luísa Brás que permite que a Luísa tenha um espaço aberto para soltar na Rita Cunha que se desmarcou muito bem no corredor direito. Aquilo, as posições estavam todas trocadas mas adveio também da pressão que Portugal estava a fazer para tentar recuperar a bola e depois quando recupera obviamente não está sempre bem posicionado. Atenção Luísa Brás o cruzamento tirado muita força Neide e Leonette Maísa não chegam o corte da Suécia a bola para Portugal mas a investida aqui do lado esquerdo da Ana Luísa Marques a jogadora do Bochum da Alemanha é boa. Esta é a Luísa Brás. A Ana Luísa jogou na Luísa Brás e a Luísa Brás cruzou e portanto muito bem mais uma vez a Luísa mexe-se bem entre linhas a Luísa percebe muito bem o espaço aqui não é entre linhas é na profundidade porque era ali que estava o espaço mas a Luísa percebe muito bem o espaço em que tem que ir a jogadora que tem bola a portadora da bola também está a decidir bem falta um bocadinho de perigo ali dentro da grande área o cruzamento também saiu muito largo mas Portugal está bem no jogo. Uma das Luísas joga no Bochum a outra joga no Metz Luísa Brás no Metz de França Ana Luísa Marques no Bochum da Alemanha jovens jogadores que representam o Portugal e jogam fora atenção lá Maísa tiraram o cruzamento e o corte desta central está a limpar tudo a número 4 Maia Van Gaaraim capitã da equipa fundamental ali no eixo da defensiva da equipa da Suécia ganha a bola Ana Soidal já saiu é lançamento para Portugal lado esquerdo o ataque da equipa portuguesa vamos ver bola favorável à equipa portuguesa aqui com a finta excelente de Luísa Brás lá vai Luísa Brás cobertura de Semila Umberg ganha Umberg Semila a ganhar e lançamento para Portugal bom pormenor da Luísa Brás depois bom pormenor também da da defesa direita de Sueca que acabou por não se deixar deslumbrar pela finta e recuperou defensivamente e antecipou-se depois no espaço a Luísa Brás portanto o jogo é até o momento 15 minutos muito equilíbrio Portugal com um bocadinho mais bola também com mais situações de chegada ao último terço mas a Suécia com duas boas respostas também e com criação de duas jogadas de perigo atenção a isto bola favorável à equipa portuguesa e para Nicole Casamá aí vem a lateral do lado esquerdo as nossas sub-17 empatam 0 a 0 com a Suécia o primeiro quarto de hora já lá vai já estamos no segundo quarto de hora da partida aqui no Campo da Mata nas Caldas da Rainha onde Portugal vai voltar a jogar com a Escócia e depois com os Países Baixos em Leiria eu há pouco disse óbidos mas não o jogo será em Leiria portanto para quem nos está a escutar e quer apoiar a nossa seleção em Loco terça-feira da próxima semana jogo em Leiria não em Óbidos portanto fica aqui essa nota em correção para o local exato do terceiro jogo da Seleção Nacional Portuguesa nesta ronda de apuramento para o Campeonato da Europa Estónia 2023 Érica Cazelinha na imagem aqui Luana Rafael pela segunda vez também a perder a bola na primeira fase de construção é difícil passar neste momento em que estão num contra um em que a Suécia está parada à frente da jogadora portuguesa em que a Suécia está bem posicionada a defender é difícil de ser ultrapassada neste um contra um a Lona Rafael já o tentou fazer por duas vezes não conseguiu e são sempre momentos de alerta e são momentos de se evitar porque Portugal está claramente a afastar para dar linhas de passo a afastar para atacar a criar situações de espaço a movimentar muita mobilidade também para atrair jogadoras suecas levá-las para outros sítios e criar espaços entre linhas ou na profundidade e portanto não se pode perder a bola naquele momento a linha defensiva é sempre muito chamada a atenção por isso são posições que requerem também algum rigor e maturidade para se perceber qual é o melhor momento para afintar é possível afintar é mas tem que se perceber bem um momento para também não pôr em causa aquilo que é organização defensiva e obviamente não sofrer golos minuto 18 desta primeira parte temos na imagem a Luana Rafael jogadora de 16 anos ela joga hoje no lado do direito da defesa no último jogo de preparação para esta ronda de qualificação frente à República da Irlanda aqui na cidade do futebol jogou Carolina Pimenta do lado do direito de resto as mesmas três a Cacelinha a Érica Cacelinha e as meninas como centrais a Nicole Cassama à esquerda jogou na baliza a Nair Pina jogadora guarda-redes do Racing Power e vemos Marisa Gomes treinadora de Portugal lançamento à esquerda para Nicole Cassama marcação em cima da jogadora sueca recupera a capitã da equipa Mafalda Mariano o corte da Suécia antecipa e nas meninas recupera de novo a Suécia na zona central com o número 15 Alexandra Larson ali puxada pela Luísa Brás ainda assim conseguiu ficar com a bola Suécia a bombear lá na frente corte de Portugal volta a recuperar Larson Alexandra Larson mais à esquerda para Mikaela Stoyanovska estava aqui a tentar identificar o sistema da Suécia a Suécia quando está a construir na primeira fase mete duas lá na frente não é? sim mas na primeira fase a construir com três apesar depois de defender ter uma linha de quatro já lá vamos atenção o remato forte vai para fora conclui Ana e portanto tem aqui parece-me um 4-3-3 natural mas depois tem duas referências na frente quando já entra em fase de criação e portanto as duas laterais projetam-se muito aquilo forma quase um 2-4-4 ou qualquer coisa assim parecida em que elas têm muita mobilidade as duas laterais vão por fora as avançadas vão para dentro e portanto acabam por criar ali um sistema diferente com muita mobilidade muito mais do que eu diria se calhar com mais versatilidade naquilo que fazem do que Portugal isto não é uma crítica é só um facto atenção Portugal tem o seu 4-3-3 tem mobilidade tem interpretação de espaço também transforma num 4-4-2 quando está a defender e portanto hoje em dia com a interpretação que as jogadoras já conseguem dar com os passos que já são identificados também nestes novos modelos nesta complexidade ou simplicidade que o futebol também traz já é mais difícil prever o que é que os adversários vão fazer e a Suécia parece-me isso tem muita mobilidade muitas trocas posicionais principalmente na liga do meio campo bola favorável à equipa portuguesa canto à esquerda batido capseamento primeiro em corte da equipa da Suécia voltar a cooperar a bola Portugal com o capitão Mafaldaba Mariano e o corte da Suécia vai sair em velocidade da equipa sueca passa aqui na direita tentava chegar a Ana Sjodal bola a sair e lançamento para Portugal a número 11 da Suécia a não conseguir chegar a esta bola lançamento para Nicole Casama ainda Nicole toca ali de cabeça de Ana Luísa Marques tenta chegar mais na dividida esta central é muito forte Maia Wangerheim capitão da equipa bola para fora interceptada ali o último toque da jogadora de Portugal lançamento à direita para a equipa sueca nesta ronda de apuramento para o campeonato da Europa de sub-17 vai recuperar Portugal de novo com Ana Luísa Marques bola no meio não sai bem o passe ali à jogadora portuguesa nomeadamente a Rita Cunha ataca a Suécia pela esquerda com Saga Fregrin cruzamento tirado para o corte do desvio e atirar Nicole Casama fica a jogadora sueca na pequena área não há qualquer falta não me pareceu qualquer irregularidade Portugal a roubar bola bem Luísa Brás bem Luísa Brás pode sair a tabulinha não saiu na perfeição Ana foi pena sim muito bem recuperado pela Luísa que está cada vez a ter mais preponderância também no jogo não só a nível com bola mas também sem bola muito bem posicionada a ajudar e depois a tabela com a Neide não saiu e é pena e porquê porque era a Luísa que ia soltar para a Neide o que significa que a velocidade da Neide ia aparecer naquele espaço e era isso que Portugal provavelmente quereria ou seja é mais proveitoso com 40 metros para percorrer estar lá a Neide de atacar o espaço porque ela a nível de velocidade vai buscar tudo e atenção aqui à transição vamos ver Maísa lá vai Maísa pode acelerar pode puxar para dentro não puxa para fora vai embora aí vai a avançada de Portugal mas a cobertura é muito bem feita pelo número 5 a Emma a fazer muito bem o corte mérito para a jogadora portuguesa que tentou furar mas mérito para a defensora da Suécia a Maísa a Maísa foi aos livros para ir buscar esta aceleração esta progressão com bola esta condução que é quando chega ali ao último terço senta a fazer diagonal para dentro para se enquadrar com a baliza porque se ela continua em frente não consegue criar perigo porque está desenquadrada não consegue rematar não consegue passar e a defesa fecha ela tentou ir para dentro mas inteligentíssima também a central como tu disseste da Suécia que lhe fechou o espaço roubou-lhe o espaço usou o corpo rodou ganhou a bola e ainda saiu a jogar muita classe mas boa transição para Portugal Bola favorável à equipa portuguesa aqui o tal lance de corte de Portugal na área não chega a reta cunha vai chegar Elsa Pelgander atenção de novo para a número 9 da Suécia ataca com muita gente bola à direita para a Ana Soidal ainda bom passo aqui com Björk Lund o remato mas é a própria Björk Lund que impede que a bola levasse a direção da baliza de Portugal vai tirar consegue tirar a equipa portuguesa a Suécia estamos a meio da primeira parte o jogo está muito equilibrado sim a Suécia também a jogar com uma média mais ofensiva ou a segunda avançada acaba por ser até bastante parecida àquilo que Portugal faz ou seja a Tilde Björk Lund que é a número 10 que tem aparecido ali atrás da Bianca Hultbeck que é a número 19 e a Bianca é mais central é mais avançada centro do que propriamente a Tilde que é a número 10 que tem tido mais mobilidade e que faz muito o papel da Luísa Brás também ela aparece muitas vezes enquadrada com a linha defensiva de frente para a baliza e consegue dribular tem muita qualidade técnica esta número 10 sueca e depois mais avançada centro mais avançada da área mais finalizadora a Bianca Hultbeck e portanto não é muito diferente daquilo que a Suécia faz daquilo que Portugal faz obviamente que tem as suas diferenças por serem jogadoras diferentes mas a nível de características aí está a número 10 nas costas da número 19 média ofensiva nas costas da avançada centro sueca Semila não passa por Nicole Kassama o passe longo à procura de Leonette Maísa assim a Leonette vai se desgastar muito porque Portugal está a meter-lhe muita bola em profundidade e ela está constantemente no arranco ou seja é uma fase também advém isto da dificuldade que Portugal está a sentir porque a Suécia está mais subida e atenção o objetivo Portugal procurar a Maísa é conseguir tirar a bola da pressão e nem sempre vai ser muito bem aqui a Érica nem sempre vai ser para a Maísa acelerar muitas vezes vai ser para a Maísa receber e segurar e esperar que a equipa chegue mais perto e depois atacar com mais tranquilidade mas agora é muito importante haver sempre uma referência fora da pressão que é para Portugal não perder a bola imediatamente quando a ganha e essa pode ser e sem dúvida que vai ser a Maísa com desmarcações principalmente para o corredor da bola aqui a pressão também jogadoras suecas já em exercícios de aquecimento aqui no Campo da Mata nas Caldas da Rainha nesta zona oeste do país que acolhe este jogo de estreia de Portugal nesta ronda de apuramento para o Campeonato da Europa Estónia 2023 bela imagem do Campo da Mata viveram-se emoções fortes agora recentemente aqui neste estádio no jogo da Taça de Portugal placar com a decisão nos penaltis entre Caldas e Benfica como sabemos foi jogo grande aqui no Campo da Mata muita festa se fez por aqui com todos os adeptos do Caldas e também do Benfica claro um jogo de Taça quando revemos aqui o lance e o livro da equipa da Suécia com bola a sair por cima da baliza de Portugal e vamos ter pontapé de baliza para a seleção nacional portuguesa Érica Cancelinha à direita para Luana Rafael de novo para Érica Cancelinha tem 15 anos apenas esta central número 2 de Portugal 15 anos aí está ela na imagem faz 16 em dezembro Érica fez uma preparação para esta qualificação inacreditável foi uma das jogadoras mais preponderantes e a jogar em diversas posições Portugal neste momento com uma linha de 4 já referimos que fez linha de 3 e a terceira central ou uma das três centrais era a Érica mas também jogou na linha no 3-5-2 como se fosse a defesa ou a ala direita e portanto a Érica tem tem sobretudo uma maturidade muito grande a tomar decisões consegue resolver depois em transições é rápida forte fisicamente e faz as coberturas todas junta-se também e nas meninas que tem uma capacidade também de fazer coberturas enorme e portanto as duas centrais portuguesas muito maduras e muito próximas também daquilo que se quer para uma central de alto rendimento e é muito interessante porque elas têm crescido no espaço de seleção têm crescido obviamente nos seus clubes Érica jogadora do Sporting e nas meninas jogadora do Eifica o talento está em todo lado e portanto são certezas eu diria na seleção portuguesa e que continuem a crescer também nestes contextos de dificuldade para estarem cada vez mais próximas e quando e se chegarem à seleção A também poderem ser grandes centrais em princípio não é? Estão aqui em centrais em princípio nunca se sabe tudo em aberto bola para o ataque da Suécia corte de Inês Meninas a bola chega até Ana Luísa Marques recupera a bola a formação da Suécia com Nicole Casamá a tentar fechar com Inês Meninas também dar uma ajuda Nicole vai lá fica com a bola lateral de Portugal ainda Nicole dá atrás para Inês Meninas a central portuguesa número 4 pé direito fica na bola Mafalda Mariano Mafalda Mariano à esquerda para Nicole Casamá mete lá na frente para Maísa à espera que a equipa chega Luísa Brás Luísa Brás pé esquerdo curtinho para Ana Luísa Marques vai para o chão Luísa Brás segue o jogo recupera a Suécia atenção à equipa sueca a recuperar esta bola com perigo vai na velocidade a número 10 da equipa sueca Björk Lund a servir Oldback está na área grande corte de Inês Meninas a bola vai para lá da lateral é lançamento para a Suécia é mas Atil Björk Lund é mesmo a jogadora mais diferenciada desta Suécia entre linhas com a bola em condução em drible na decisão no último passo estamos aqui a vê-la também através da nossa realização é muito muito forte esta média ofensiva a segunda avançada sueca e tem sido ela a criar os maiores arrepios a Portugal diria eu ela decide bem ela consegue tirar sempre a primeira jogadora na pressão quem vai em contenção contra a Tilde não pode ir à queima porque ela rapidamente faz uma puxada faz um drible cria ali uma situação em que desequilibra logo e tem sido a maior dor de cabeça para Portugal esta número 10 da Suécia em caixa Adelaide Paredes a número 12 da equipa portuguesa guarda-redes de uma academia de futebol nos Estados Unidos não é? sim Adelaide Paredes tem 16 anos no banco temos a guarda-redes Carolina Alves guarda-redes do Valadares Gaia temos a Maria Chaves a Carolina Pimenta a defesas que representam o Sporting não é? depois temos a Rita Melo jogadora do Clip Teams sim Rita Melo a tal que tem 14 anos que tem 14 anos a Marta Gago já lá vamos ataque de Portugal remate de Neide o desvio da primeira para a defesa o desvio foi de Ana Luisa Marques a bola não vai com muita força e a Vilma de Laerud acaba por segurar sem dificuldade é bem jogado por Portugal aqui a Neide percebe que existe cobertura e portanto vem para dentro e tenta cruzar para Ana Marques até me pareceu que ela ia tentar arrematar estava enquadrada com a baliza mas percebo que o pé esquerdo também não arremata como o direito e portanto a tentar fazer o passo para a extrema esquerda portuguesa que estava no corredor central porque a Maísa já tinha ido ao outro corredor muita mobilidade também na frente de ataque de Portugal e Ana Marques muito bem a tentar o remate de primeira não saiu bem mas a intenção e a decisão são todas boas portanto muito bem Portugal nesta resposta também estávamos a olhar então o Banco de Portugal Carolina Alves guarda-redes do Valadares Maria Chaves e Carolina Pimenta defensoras do Sporting Rita Melo a médio de 14 anos jogadora do Clip Teams Marta Clip Teams um clube do norte do Porto um colégio não é? vamos ver é assim para os telespectadores que não sabem depois temos a Marta Gago jogadora do Benfica a Joana Valente que é também de 2007 uma das jogadoras que entrou recentemente ou entrou recentemente não ela ela e a Filipe Ribeiro vieram substituir as lesionadas Ana Tomasi e Rita Almeida a Joana Valente que é a jogadora do Benfica a Alice Reto no Denag dos Países Baixos tem 15 anos faz 16 em novembro e ela é muito veloz pode entrar neste jogo vamos ver a Filipe Ribeiro como já dissemos do Sporting Clube de Braga e a Lara Martins jogadora do Benfica avançada que fez 16 anos no passado dia 1 de outubro estas são as jogadoras que estão no banco de Portugal às ordens de Marisa Gomes Sim, já falámos sobre isso também mas podemos voltar a referir a profundidade que tem o plantel a profundidade que tem a seleção quando Marisa Gomes decidir que tem que trocar que vai acontecer com certeza pode ir ao banco buscar o que? Estratégia pode ir ao banco buscar mais velocidade pode ir ao banco buscar mais qualidade entre linhas pode ir ao banco apenas para refrescar e manter as características do jogo portanto pode ir ao banco decidir pode ir ao banco fazer coisas diferentes e é muito bom ter essa profundidade não é vai ao banco e vamos ver o que é que acontece não vai ao banco e vai buscar qualidade vai buscar coisas diferentes e vai tentar mudar o jogo ou não e portanto Portugal tem cada vez mais talento e esse talento nestas sub-17 é enormíssimo Das jogadoras que estiveram na fase de na última fase preparatória naqueles dois jogos com a Irlanda olhando assim para a equipa não está não está a Sorana não está a Sorana Godza não é? e não está a Rita Almeida a bem dizer porque o resto são as duas jogadoras que Carolina Santiago também não está por lesão também se lesionou atenção aqui a Neide Guedes é falta é falta e e a Nair Pina e a Nair Pina que foi a guarda-redes no último jogo na vitória frente à República da Irlanda já falámos dela portanto aqui algumas alterações é normal esta é a primeira ronda de qualificação para o campeonato da Europa atenção a bola favorável à equipa portuguesa árbitro da partida Ioana Alayotu do Chipre árbitro da partida alça ligada por Dora Miriantea e Andrada Aloman equipa do Chipre para decidir aqui para dirigir aqui no campo da mata nas Caldas da Rainha este para já Portugal 0 Suécia 0 ou Suécia 0 Portugal 0 a ordem de jogo é assim como estamos a ver no grafismo embora tenha tocado primeiro o hino da Suécia pontapé livre para a equipa portuguesa Portugal a jogar em casa atenção ao livre batido pela falda e o corte é tirado a bola por Bianca Ultback a bola aí na baliza com uma falda Mariano muito perto muito perto de poder marcar o corte é da número 10 vamos ver é de 10 para 10 uma falda Mariano olha ali ui era um golaço era um grande golo era um golaço mas mais uma vez esta número 10 é diferente até nisto até nisto de tirar a bola em cima da linha alguma sorte à mistura claro muito bem batido pela mafalda Mariana sobre voar a guarda-redes a sueca e muito bem também e não podemos deixar de destacar a número 10 sueca que acaba por tirar a bola em cima da linha o livre é muito bem batido Portugal podia ter feito o golo mas há há aqui uma boa resposta da Suécia que evitou o golo em cima em cima da linha bate livre com grande qualidade mafalda Mariano a número 10 de Portugal bola tirada em cima da linha pela outra a número 10 a número 10 da seleção adversária Tilde Bjorklund aquela no fundo que falhou a oportunidade com falhou enfim não conseguiu aquele desvio de pé direito aos 10 minutos sensivelmente um pouco antes na primeira parte naquela que foi a melhor oportunidade para a equipa da Suécia acelera Maísa lá vai Maísa vai embora com duas a marcá-la ainda Maísa vai ser Canto para Portugal é isso que a árbitra decide e bem a última a tocar na bola foi Smila Ohmberg vamos aqui ver o ponto a pé de Canto Canto que vai ser partido à esquerda play para a equipa portuguesa corte da equipa a Sueca em outro 36 nesta primeira parte vai recuperar a bola Nicole Kassamá tira o cruzamento assim de primeira para tentar chegar a Neide Guedes corta a Suécia recupera Inês Meninas sim mas repara Portugal não é em nada inferior à Suécia muito pelo contrário tem tido mais capacidade de ter bola também pelas características se calhar que pretende o seu jogo a Suécia não é uma equipa ou pelo menos não tem sido nestes últimos anos não tem sido uma seleção ou as seleções de formação até à seleção A a que faça muitos rendilhados naquilo que é o modelo de jogo tem a ver com as características que querem que se trabalham não com a qualidade que têm porque isso têm muito também mas Portugal não está inferior em nada à Suécia neste momento a Suécia tem tido dificuldades para construir tem tido dificuldades para encontrar espaços Portugal bem organizado e acaba por ser nestes primeiros 36 minutos se calhar num todo a seleção que tem criado mais perigo atenção atenção e a bola vai para fora com oportunidade para a equipa para a equipa sueca fica a oportunidade para a equipa sueca aqui a servir a número 15 Alexandra Larsson a bola chega até à Bianca Oldbeck é quem finaliza uma das avançadas a bola vai para fora aqui está Bianca Oldbeck mas também apertada ela não finaliza melhor porque a defensora de Portugal acabou por lhe esturvar a ação a Luana Rafael bola para a Suécia de novo para Ana Ciodal esta é a Semila Oldberg para ação de Nicole Kassama vem a equipa sueca a ajudar também a defender a Maísa bola para fora bola para Portugal à esquerda para Nicole Kassama aí está Nicole número 14 da equipa portuguesa alguém dizia para pôr na Ana não apoia a Ana geralmente a professora Marisa estava a comunicar porque a Maísa estava a receber a bola e não tinha uma linha de passo sem apoio frontal e quem estava ali próxima era a Ana Luísa Marques e penso que era essa a indicação para tentar sair detrás da defesa que estava entre ela e a Maísa e mostrar-se para receber a bola da avançada portuguesa é importante sim descobrir a Maísa mas depois daí para a frente quem é que vai dar linhas de passo para dar continuidade ao ataque é também essa ligação é também muito importante para conseguir sair da pressão e neste caso Portugal estava ali com tanta gente no mesmo metro quadrado que era mesmo precisar alguém mexer-se para ajudar a Maísa está resolvido para ajudar a Maísa a descobrir como sair dali temos então o lance de ataque da equipa sueca minuto 39 mantém-se o 0 a 0 com esta central as números 4 e 10 jogadoras mais influentes na Suécia a central Maia Vangarheim e a avançada Tilde Björk Lund são as jogadoras mais em destaque na equipa sueca há falta sobre a jogadora portuguesa a juíza Cipriota diz que não recupera a bola Portugal com a capitã Mafalda Mariano a jogadora que fez o livro vem aqui para Nicole Kassama perde Nicole Kassama jogadora que começou no Angrense em Angra nos Açores bola para o ataque para Ana Ciudal atraso aqui para Elsa Pelgander aqui está a formação sueca a trocar a bola Portugal a defender bem com Luísa Brás a forçar o passe mais atrasado para Elsa Elsa Pelgander vem de novo a Suécia corta Portugal recupera a Suécia está tudo bem pode partir Portugal aqui pela esquerda com Ana Luísa Marques faz o passe não sai bem para a Maísa recupera a Suécia sim mas lá está Portugal quando está a defender não quer dizer que esteja em perigo isto aqui é a Luana Rafael não pode deixar antecipado ou seja não pode querer fazer o corte sem ter a certeza que consegue recuperar a bola quando é preciso e quando não se tem a certeza que se vai chegar fecha-se o espaço e defende-se a baliza prioriza-se o defender o espaço e impedir pôr-se entre a bola e a baliza e portanto aqui Portugal com algumas dificuldades em fazer a ligação ao último terço é importante que ele passe a ir bem para permitir a Portugal sair da pressão da Suécia e aproveitar o facto da Suécia estar a atacar com muita gente que significa que vai defender com muito menos gente quando Portugal transitar aproveitar esses momentos potenciar a Neide potenciar a velocidade da Maísa e potenciar também naquela ligação a Luísa Brás que define muito bem entre linhas bom tapete canto para a Suécia bola na área o cabeceamento e tira de qualquer maneira acaba por tirar de qualquer maneira dá-me ideia que foi a Luísa Brás não foi a Luana foi a Luana foi a Luana foi a Luana muito bem foi a Luana confusão esta jogada é perigosa bola batida aqui o primeiro cabeceamento aqui é a Luísa exatamente tinha ficado com a imagem da Luísa é este lance aqui depois é a Luana que tira depois é a Luana Rafael que tira temos pontapé de canto favorável à equipa sueca 0 a 0 aí está Maísa na imagem número 11 de Portugal o canto para a Suécia tira a equipa portuguesa com uma falda mariano insiste ainda a equipa da Suécia vai tirar o cruzamento de novo Elsa Pelgander entrada da área pode surgir um remate não deixa Portugal faz parte saber sofrer saber defender saber defender faz muito parte toca para o lado direito Pelgander Elsa Pelgander a bola já saiu é lançamento para Portugal Portugal vai ter de respirar agora um pouquinho tentar ter bola de novo mais tempo na sua posse sim faltam 4 minutos para o intervalo o jogo teve um tempo de útil muito interessante não me lembro não me lembro assim nenhuma paragem que tenha prejudicado aquilo que era o andamento e o rendimento do próprio jogo jogadoras muito preocupadas em jogar como assim tem que ser com muita qualidade naquilo que são os processos duas equipas diferentes seleções neste caso muito diferentes mas que têm tentado aproveitar as características das suas jogadoras Portugal tem jogado bem mas também tem estado aqui às vezes a ter que estar recolhido praticamente à frente da grande área para impedir que a Suécia entre isso não é um sinal de alarme se Portugal não permitir que exista finalização significa que está a defender bem não é um sinal de alarme é um sinal que Portugal a nível da organização defensiva está bem agora não vai conseguir ter nos jogos todos sempre a bola e portanto é importante estar confortável em organização defensiva e parece-me que Portugal está também obviamente que quer ter bola mas não conseguindo ter sempre é importante não deixar criar situações de perigo e é isso que Portugal está a fazer bola para a Ana Luísa Marques deu para a Maísa passa a sair para a intersecção da Suécia tentativa de passo longo para a chegada de Neide Guedes jogadora do Kadima aí está Neide a fechar na esquerda da Suécia direita de Portugal a Suécia a ter bola minuto 43 em andamento estamos no campo da mata primeira ronda primeira jornada da primeira ronda de apuramento para o campeonato da Europa de sub-17 Portugal tenta chegar pela terceira vez à fase final do europeu de sub-17 e tenta obviamente primeiro primeiro objetivo ficar nos três primeiros lugares desta ronda com países baixos Escócia e Suécia e obviamente depois apurar-se para a ronda de elite e aí jogar a cartada decisiva rumo ao europeu da Estónia com adeptos aqui no campo da mata nas caldas da rainha apoiando a equipa portuguesa neste primeiro jogo sábado há jogo com a Escócia e terça-feira da próxima semana com os países baixos bola para Portugal Atenção Ana Luísa Marques mete no meio pode ser o passo Luísa Brás o passo e entrando para a Luísa para a Maísa sobra para a Luísa Marques este passo sai Atenção Maísa bola sobra para ela vai marcar marcou marca Maísa marca Maísa marca Maísa é um zero para Portugal marca Leonete Maísa E é isto é muito isto maturidade é muito isto saber sofrer saber fechar não entrar em pânico se por acaso tem que estar a defender durante algum tempo e na oportunidade certa numa transição numa má decisão adversária ser letal Portugal foi conseguiu marcar aproveitou esta transição apesar de não ter sido uma transição perfeita desenhadas nos livros algo aqui também nesta decisão que é boa mas acaba por não entrar bem mas depois numa segunda vaga Ana Luísa Marques consegue aproveitar o passo não sai bem e aqui se calhar fica mal na fotografia a número 4 que tem feito o jogo de excelência e portanto muito bem Portugal muito bem a Maísa acreditar até ao fim olha este pormenor ela deixa a bola passar roda-se isto é que é o golo isto é que é o golo a assistência para golo é dela isto é que é o golo porque se ela por acaso dá um toque contato de costas para a baliza já não consegue enquadrar aquele pormenor da Maísa é que é este golo muito muito bem Maísa Correia neste lance olha a festa muito bem Portugal antes do intervalo grande festa Portugal a aproveitar o erro Leonete Maísa Leonete Correia como é faz parte enfim da ficha de jogo mas ela gosta de ser tratada por Maísa Leonete Maísa fez no passado dia 11 na última na semana passada na semana passada fez 16 anos marca o golo de Portugal não tinha marcado a República da Irlanda no último jogo mas marcou no anterior porque fizemos dois jogos Portugal fez dois jogos com a República da Irlanda um no estádio do Jamor o outro aqui na cidade do futebol no campo número 1 da cidade do futebol e no Jamor foi empate 3 a 3 e ela fez um dos golos à República da Irlanda é a 12ª internacionalização é o 5º golo 12 jogos 5 golos para Leonete Maísa está com ela saímos com ela e esperamos por si para a segunda parte Portugal está a ganhar a Suécia 1 a 0 as jovens vão agarradas a ela isto é tão bonito é espetacular já voltamos para a segunda parte até já telespetadores do Canal 11 bem-vindos de novo ao Campo da Mata nas Caldas da Rainha Portugal está a vencer a Suécia por 1-0 primeira jornada da primeira ronda do torneio de apuramento para o campeonato da Europa de sub-17 anos europeu que vai decorrer na Estónia no próximo ano 2023 o golo foi de Maísa número 11 avançada de Portugal mesmo a fechar a primeira parte aproveitou um mau toque da central e capitã Maia Vangaraime para na cara da guarda-redes filma Delerud aqui está ela número 11 de Portugal Leonete Maísa Leonete Correia na ficha de jogo mas convém sempre relembrar que ela gosta de ser tratada por Maísa a fazer o golo de Portugal o único golo até ao momento 1-0 em cima do intervalo numa primeira parte Ana Teixeira com enfim uma Suécia que provavelmente não temos dado não temos esses dados em termos da posse de bola oficiais mas a Suécia teve um pouquinho mais de bola mas foi um jogo equilibrado na primeira parte Portugal marcou aproveitou o erro da equipa sueca sim Portugal acaba por ser passou por várias fases um momento do jogo no arranque do jogo e atenção nos primeiros 15 minutos em que teve muito por cima criou muitas situações desde chegada ao último terço não propriamente perigo assim muito evidente mas a Suécia também tem duas situações de perigo na primeira parte o resto foi alguma circulação algumas chegadas ali entre linhas da Tilde Bioclund que acaba por conseguir enquadrar e aí está ela mais uma vez passa sempre pela primeira pressão aqui muito bem uma falda mariana resolver mas ela na primeira parte passou várias vezes pela primeira jogadora opositora entre ela e a baliza e isso cria logo um desequilíbrio porque começam os ajustes posicionais começa Portugal a ter que saltar e a sair de algumas zonas que depois a Suécia foi aproveitando e portanto duas, três situações de perigo para a Suécia mas tudo o resto foi muito equilibrado Portugal sob está por cima Portugal sob está por baixo e se está por baixo é mais tempo a defender mais tempo a recolhido e mais tempo a ter que dar sacrificar-se a nível defensivo para não sofrer golo e depois na última transição do jogo um aproveitamento que a Suécia estava muito subida Portugal consegue fazer o golo através de Maísa Correia em que o promenor está no não tocar na bola e virar o corpo só para a baliza para estar enquadrada para rematar e portanto tudo bem feito pela Maísa uma primeira parte muito equilibrada mas uma primeira parte em que Portugal não fica nada atrás em relação à Suécia e isso é que é de ressalvar Portugal não está nada atrás da Suécia neste escalão pode vencer o jogo mas ainda tem que trabalhar pelo menos mais de 45 minutos Cá está a início da segunda parte aqui no Campo da Mata nas Caldas da Rainha Canal 11 vai transmitir o outro jogo deste grupo da Ronda de Apuramento para o Campeonato da Europa o encontro entre os Países Baixos e a seleção da Escócia Países Baixos Escócia já a seguir a Ana Teixeira vai também comentar esta partida com a narração do Hélder Santos aqui no Canal 11 este encontro também de Apuramento para o Campeonato da Europa jogo será realizado no Municipal da Marinha Grande entre Países Baixos e Escócia para já aqui no Campo da Mata segue este Portugal 1 Suécia 0 vai valendo o golo de Maís a bola sobra para Luísa Brás mete na direita para a chegada de Neide Guedes ainda Neide faz a finta Neide pode fazer o cruzamento não deu o passo atrasado bola para Luana muita força no passo da Luana vai tentar chegar e chega ainda Neide vai fazer a finta já fez a segunda não consegue passar corte da equipa Sueca e bola para Portugal de novo instalado no meio campo contrário a seleção portuguesa aqui com Érica Cacelinha metendo na direita para Luana Luana tenta passar não consegue corte da Suécia bola para fora é lançamento para Portugal é Portugal a fazer um arranque também nesta segunda parte tentar já consolidar aquilo que foi o trabalho feito na primeira parte a jogar com as linhas altas estamos a ver aqui Luana Rafael que é lateral direita portuguesa praticamente na zona do extremo este passo não faz sentido na perspectiva porque a Neide está fora de jogo e portanto acaba por ser um pouco precipitado mas muito bem Portugal próximo da baliza adversária muito bem Portugal a tentar criar perigos e vamos ver aqui também como é que Portugal consegue e atenção vamos ver o desvio quase saía por Ana Luísa Marques atenção que a jogada não terminou a bola não saiu Ana Luísa Marques vai fazer o cruzamento Luísa Brás está a pedir lá Maísa não chega chega do outro lado a Neide foi uma boa bola Portugal poderia ter feito aqui o 2-0 insiste ainda o cruzamento da Neide não sai bem a bola vai para fora é pontapé de uma lisa para a Suécia Ana Portugal tinha tudo para fazer o 2-0 aqui mas no momento anterior a este no momento do cruzamento da Luana Rafael que foi milimétrica e muito bom ao segundo posto que a Ana Luísa Marques não desvia por muito pouco eu acredito que ali o posicionamento da defesa também tira um bocadinho a noção de onde é que a bola vai cair já lá vamos vamos ver bola novamente no ataque de Portugal pode fazer o segundo puxa para dentro o remato não sai bem corta a equipa sueca ali na Carambola podia sobrar ainda no ressalto a bola para Portugal vai sobrar Rita Cunha de novo Mafalda Mariano à esquerda Nicol Casamá Mafalda Mariano pode ser a tabulinha saiu o lado esquerdo entra na área Nicol Casamá se a bola sai a canto não chega a sair sai agora mas pela linha lateral bem a defensora número 3 Simila Ohmberg sim mas muito bem Portugal muito bem Portugal a pressionar a pressionar a ter bola a conseguir criar situações de finalização e aqui é mesmo a lei da outra imagem parecia mais fácil é sempre assim não é? daqui é fácil Ana Luísa Marques ao segundo posto era difícil chegar a esta bola do outro ângulo parecia que não tinha visto a bola mas aqui percebe-se que vai ligeiramente à frente daquilo que é o posicionamento da Ana Luísa Marques mas sobretudo retirar que nestes 5 minutos Portugal no seu último terço a tentar aqui desmontar esta organização defensiva estão 10 quase 10 não estão 8 jogadoras dentro da grande área da Suécia é muito complicado também entrar aqui Portugal a carregar a tentar e a não e a não se esconder naquilo que é o resultado da primeira parte que está a vencer por um zero banco da seleção sueca temos a treinadora mais em fundo do outro lado a treinadora Lota Ellenberg bola para Portugal aqui com uma falta Mariano capitã capitã de Portugal abre na esquerda grande bola Ana Luísa Marques à esquerda Maísa no centro boa finta da Ana Luísa Marques não consegue ficar com a bola permite a intersecção da número 15 Alexandre Larsen recupera Inês Meninas em zona central da defesa praticamente não vemos Adelaide Paredes no jogo não teve muitas intervenções são bons sinais para Portugal é verdade que do outro lado a Vilma de Larudos também não tem muitas intervenções apesar de já ter sofrido um golo e ter defendido duas bolas se não me engano portuguesas alguns encaixos também à figura mas sobretudo a ausência da Adelaide Paredes nesta grande bola vamos ver fora de jogo pode parar sim mas a Adelaide Paredes praticamente não temos falado dela não falámos há pouco que ela joga numa academia de futebol nos Estados Unidos é lá que vive é lá que está arradicada mas ela quase não surgiu na imagem não é? bola para a Suécia aqui com Elsa Pell-Gander antecipa bem Érica Cacelinha o corte da seleção portuguesa e da defesa central de Portugal a bola chega à guarda-redes e a Maísa a perceber que poderia lucrar dali com qualquer coisa a questão é se a Maísa não fosse lá a bola ia entrar dentro da grande área e a guarda-redes segurava e depois construía como a Maísa percebeu que a bola estava aí devagarinho a obrigar a guarda-redes a sair e a bater sem critério se bate sem critério é mais provável que Portugal recupere a bola boas decisões destas jovens talentosas e que já interpretam o jogo de maneira adulta diria eu bola para a equipa portuguesa chega a Inês Meninas lateraliza para Érica Cacelinha mais à direita para Luana Rafael esta é Neide Guedes toque curto recebe Luana capitã Mafalda Mariano tira do caminho a adversária bem Mafalda Mariano passa na zona frontal abre bem aqui no lado direito atenção Neide pode dar para Maísa chutou marcou que golaço não vale não vale não é validado o golo mas era um pontapé extraordinário de Neide aqui para o lado direito grande jogada vamos ver sempre que Portugal conseguir que o último passo seja feito pela Mafalda Mariano é meio golo porque a Mafalda tem um pé esquerdo inacreditável e decide muito bem faz esta ligação muito bem está a jogar ali a duplo pivô com a Ana Rita Cunha portanto muitas vezes quem recebe fora de marcação e vimos isso muito a acontecer na primeira parte é a Luísa Brás recebe muito nas médias nas costas da linha média da Suécia que como joga com duas jogadoras lado a lado que é número 15 e é número 9 acabam por deixar no espaço a Luísa Brás mas aqui como a Mafalda Mariano conseguiu tirar a primeira defesa da frente desequilibrou e fez um último passo muito bom do ângulo que nós vemos não se percebe bem que ela está fora de jogo nem se vê a Neide a aparecer no espaço mas muito bem temos lançamento favorável à equipa sueca para Smilla-Homberg a caminho dos 10 minutos da segunda parte Portugal a vencer por um 0 vai no golo de Maís atenção à Suécia o cursamento tirado largo é a primeira jornada da primeira ronda de apuramento para o campeonato da Europa Portugal está a ganhar à Suécia por um 0 tem a Escócia e os países baixos também com seleções adversárias atenção bola na área rouba a Luana bem a Luana a fechar e a meter a bola para fora em lançamento para a Suécia boa cobertura da lateral portuguesa aí está Luana Rafael jogadora do Benfica lançamento aqui para a equipa sueca aqui para a número 10 a Tilde Bjorklund esta é a Alexandra Larsen tentava antecipar Portugal mas a bola vai ficar para a Suécia ainda de novo com Bjorklund tentava fechar Neide bola na área e aqui Nicole Casamá bola poderia ter ficado ali com o guarda-redes talvez o diálogo não tenha sido a comunicação não tenha sido a melhor a Suécia a ganhar esta bola mas o roubo é excelente da Mafalda Mariano muito bem a Mafalda Mariano consegue ainda tirar Portugal em dificuldades foi Érica Cancelinha alguma perturbação é normal a Suécia está a apertar muito Portugal não errou demorou foi a afastar mas afastou foi eficaz sim a Suécia coloca muita gente ali no corredor central e tem jogadores que são muito fortes também fisicamente para aguentar aquelas segundas bolas e para se mostrar presentes também naqueles lances mais divididos no duelo de um contra um defensivo Portugal tem dado uma boa resposta mas é normal que de vez em quando também a Suécia consiga ganhar por mérito próprio essa é uma bola favorável à equipa sueca tira dali Rita Cunha Mafalda Mariano está magoada Luísa Brás a Luísa Brás a jogadora do Metz e às vezes também é importante tirar a bola só porque sim se não der para sair a jogar se se vê que é um alerta vermelho porque há muita gente da seleção adversária perto da bola estamos enquadrados com a baliza qualquer perda de bola vai dar ali uma situação de potencial remate Portugal também pode-se ter essa liberdade de tirar a bola sem muito critério ou tentar jogar mais de longo para aliviar e tirar a bola da pressão e depois aí defender mais organizado e a fechar os passos que quer estamos dentro do primeiro quarto da hora da segunda parte aqui no Campo da Mata nas Caldas da Rainha Portugal e Suécia apuramento para o campeonato da Europa de sub-17 é a ronda a primeira ronda de apuramento ainda teremos uma ronda de elite o europeu será na Estónia no próximo ano é um caminho longo para lá chegar obviamente temos bola para a Suécia o corte de Rita Cunha vai ainda Maís ela acredita que a bola ela acreditou ninguém mais acreditou senão ela tira o cruzamento é este tipo de bolas que merecia golo as jogadoras suecas ficaram a pensar que a bola ia sair ela não ela acreditou que chegava lá e chegou ainda não acabou a jogada ganha canto não já teria saído a bola sim muito bem a Maís a perceber também naquilo que é a sua velocidade que consegue chegar à bola consegue evitar que a bola saia e depois fazer um cruzamento para o segundo poste a Ana Luísa Marques também chega ao segundo poste vemos aqui Ana Filipe Ribeiro e Lara Martins para entrar e também me parece ali Joana Valente exatamente número 16 Portugal começam as substituições estamos a chegar ao minuto 60 é aquela hora de jogo não falha vamos ter alterações da Portugal atenção à Suécia a responder o toque da jogadora portuguesa o cruzamento atrasado virou bem Inês Meninas a não perder ali a noção do espaço da bola e da adversária porque Tilde Bjarke Lund a mais perigosa da Escócia estava a apertar na grandeira lá vai ela outra vez o número 10 não agora era Alexandre Larsen ainda outra vez Bjarke Lund e a finalização é de Bianca a bola vai para fora estava no entanto fora do jogo é bola para Portugal a Suécia muito bem ali naquele metro quadrado consegue soltar no timing certo vai fazendo com que Portugal saia à marcação e depois no momento em que parece que Portugal vai ganhar solta na jogadora que está de frente e a conseguir ali naquele espaço curto criar situações de perigo sair da pressão e rematar e portanto a Suécia tem alguns bons momentos neste arranque também de segunda parte e tem criado aqui algumas dificuldades a Portugal contudo bem Portugal nas coberturas também vamos às alterações saia Maísa saia Luísa Brás Filipe Ribeiro Joana Valente Joana Valente e Lara Martins entram duas jogadoras que inicialmente não estavam na convocatória a Joana Valente e a Filipe Ribeiro que entraram para o lugar das lesionadas Ana Tomaz e Rita Almeida e entra também a Lara Martins saíram Luísa Brás Maísa Leonete Correia Leonete Maísa não sei quem foi a terceira jogadora a sair terá sido Ana Luísa Marques eu acho que sim a Luísa Brás Ana Luísa Marques e a Maísa são os três jogadores e a Neide passou para o outro lado? não aliás Luísa Brás Maísa e Neide Guedes Luísa Brás Maísa e Neide Guedes exatamente a Luísa Marques está aqui agora do lado direito a número 13 passou da esquerda para a direita para o lugar que era da Neide exatamente Joana Valente vai fazer o posicionamento de Luísa Brás média ofensiva segunda avançada talentosa remata bem é uma jogadora muito interessante também a Joana apesar de ser Dana Baix portanto ela está a jogar na sub-17 e a sub-16 é a jogadora do Benfica número 16 é a jogadora do Benfica Lara Martins é outro talento também a par da Maísa Correia elas quando jogavam no 3-5-2 eram as duas as duas avançadas mais utilizadas jogavam lado a lado é muito rápida muito vertical e tem muito golo portanto parece que Portugal não perde muito com esta troca apesar da Maísa ser muito diferente fez 16 anos no passado dia 1 é também jogadora do Benfica quanto à terceira alteração? e a terceira alteração com a saída da Neide Guedes a entrada da Ana Filipe Ribeiro que no Braga tem jogado a lateral e tem feito algumas vezes lateral também nos escalões de formação ou aqui de potenciação também da seleção mais jovem mas neste momento parece que está ali mesmo a extremo e portanto ela é pé esquerdo cruza bem remata bem vamos ver este aproveitamento de Marisa Gomes em relação a Ana Filipe Ribeiro que como disseste não estava na convocatória inicial mas acaba por entrar aqui e ter oportunidade também de demonstrar todo o seu talento aí está ela agora a sair à bola cá está a fechar ali à esquerda Filipe Ribeiro número 18 tira a Suécia a bola vai para lá não chega a sair para lá da linha lateral com a marcação de Nicole Casamá corta de novo para a equipa portuguesa com uma falda mariano a capitã da equipa portuguesa deixou na esquerda para Nicole Casamá mais atrás para Inês Meninas uma hora de jogo um quarto de hora da segunda parte já cumprido Portugal continua a ganhar por um zero aqui no campo da mata nas caldas da rainha e ataca pela zona central com a chegada ao jogo de Lara Martins aí vai Lara Martins em velocidade número 20 de Portugal pode fazer o cruzamento ainda Lara vem fresca entra na área bem Lara faz o passo atrasado pode rematar Portugal remata mal não consegue fazer o remate com a melhor qualidade e acaba por se perder um lance de ataque na equipa portuguesa é a Joana faltou-lhe ali um bocadinho de de qualidade obviamente no gesto técnico não rematou bem a Joana remata sempre muito bem e portanto acabou por falhar ali na bola não conseguiu colocá-la bem estava muita gente dentro da grande área também dificultou o próprio gesto mas Portugal muito bem principalmente Lara Martins a arrancar no corredor a acreditar que conseguia passar num contra um na velocidade conseguiu entrou dentro da grande área cruzamento atrasado bom posicionamento da média ofensiva portuguesa é pena o remato não ter saído em quadrado Portugal teve hipótese aqui de poder fazer o 2-0 com esta arrancada de Lara Martins pela esquerda segue o jogo recupera a bola de novo a equipa portuguesa outra vez com a recuperação de Joana Valente dá na direita para Ana Luísa Marques puxa para dentro faz a fita devolução bem jogado que bem jogado e corta a Suécia Portugal bem nesta fase do jogo minuto 17 entrou bem Joana Valente a combinar ali como média como média mais ofensiva da equipa portuguesa é combinou ali muito bem com a Ana Luísa Marques é importante também quando chega ao último terço tentar arriscar o remato não deixar que a Suécia se organize defensivamente tentar procurar que a Suécia não apanhe mais pernas entre a bola e a baliza e arriscar acabaram por não conseguir arriscar mas muito bem jogado para Portugal tabela entre a Ana Luísa Marques e a Joana Valente que entrou muito bem Ida Bjomberg número 14 entrou para o lugar da número 13 Saga Frechten e sai a número 3 Smilla Ohmberg e entra a número 16 a Lea Lia Hall Lia Hall é assim exatamente Lia Hall Lia Hall Portanto sai a defesa direita e a extrema esquerda acredito que a Suécia também coloca mais cartas para atacar do que propriamente para defender e portanto algum arriscar da Suécia para tentar dar a volta ao jogo ou pelo menos fazer um gol do empate que seria importante na perspectiva sueca e Portugal a mexer quando mexeu também a colocar por exemplo Ana Filipe Ribeiro que é mais defesa do que extrema e que portanto também a fechar um bocadinho as portas no corredor esquerdo Marisa Gomes identificou também que se calhar algum desequilíbrio no corredor esquerdo a defender por Ana Luísa Marques e fez essa alteração também Atenção Ana Luísa Marques a variar lá para o outro lado para a tentativa na chegada da Filipe Ribeiro a bola vai sair pela linha final é pontapé de baliza para a equipa sueca e vemos esgotada também Ana Luísa Marques pelo menos o semblante estava ali E atenção nós já há pouco não referimos mas é importante há 3 jogos são 3 jogos num espaço curto tempo e portanto a perspectiva de quem está a planear as substituições em menos de uma semana hoje sábado e terça se ela vai concluir essa raciocina é importante ataque a Portugal com o Filipe Ribeiro pode chutar chutou pé esquerdo grande defesa de Vilma de Lerud insistiu foi a Mafalda insistiu acreditou rematou ali pela esquerda poderia ser a Filipe mas não foi a Mafalda Mariano que rouba aqui a bola aí vemos condição de pé esquerdo e remate fortíssimo para a grande defesa de Vilma de Lerud Portugal poderia ter feito aqui o 2-0 sim é um grande remate da Mafalda Mariano que tem trabalhado muito para recuperar a bola atenção que a Mafalda e a Ana Rita Cunha têm trabalhado muito para fechar os passos muitas vezes Portugal arrisca naquilo que é o posicionamento ofensivo e portanto defende apenas com as duas médios atenção bola na área Portugal pode fazer o segundo tira a equipa da Suécia jogada de perigo outra vez chega Nikal Kassamaa vai tirar a equipa sueca Portugal nesta fase do jogo aos 20 minutos da segunda parte a ter duas três oportunidades para poder fazer o 2-0 sim deixa-me só concluir há pouco é importante perceber isto porque as decisões claro cada um toma as suas e cada um interpreta o jogo como quer mas a verdade é que em sete dias fazer três jogos não se pode abordar o jogo da mesma maneira do que se isto fosse apenas um jogo para o vencer certo e por exemplo a Maísa Correia é uma jogadora que nas suas condições perfeitas é praticamente sempre titular a Luísa Brás diria o mesmo e se calhar a Nate Guedes também e portanto é muito importante esta gestão é importante para a gestão física delas para a gestão do grupo que independentemente de quem é titular quando entra quando roda tem que responder bem e isso é importante as jogadoras terem a sua oportunidade e poderem demonstrar todo o talento que têm e trabalharem as dinâmicas também que são obviamente potenciadas no treino mas sobretudo gerir gerir a equipa e estas três jogadoras que saíram são três jogadoras muito importantes para a dinâmica ofensiva de Portugal e portanto é sobretudo importante que elas estejam bem nos próximos dois jogos e esta gestão tem que ser tida em conta quando há substituições bola favorável à equipa da Suécia estamos com 20 minutos da segunda parte campo da mata nas caldas da rainha transmite o canal 11 seleção de sub-17 no caminho longo difícil para chegar à fase final do europeu roubo de bola para a equipa portuguesa atenção bem Lara pode soltar guarda bola ainda Lara Martins Mafalda Mariano à esquerda para Nicole Casamá Alex repara a número de jogadores de Portugal tem à frente da linha da bola as duas laterais estão projetadas e daí a importância que têm as duas médias tanto a Mafalda Mariano como a Ana Rita Cunha têm tido um papel fundamental para que Portugal consiga garantir o equilíbrio de facto consegue chegar lá várias situações para poder fazer o segundo golo não conseguiu ainda alteração Alice Reto vai sair aquela expressão facial da Ana Luísa Marques há pouco sim fadiga sim estava cansada exatamente ela está cansada é normal Ana Luísa Marques a sair a entrada de Alice Reto a jogadora do Denag dos Países Baixos já recuperou o bolo portanto não vai faltar velocidade agora agora temos as aulas com a Filipe Ribeiro e a Alice Reto e na frente a Lara e na frente a Lara com a Joana a jogar por trás meio que o campo só não mostrou ainda a Rita Cunha e a Mafalda Mariano ou seja a frente de ataque está toda alterada exatamente vamos lá ver as quatro jogadoras da frente a médio mais ofensiva e também as três as extremos e a avançada já rodou tudo ou já foram substituídas portanto sim Portugal tem garantido o equilíbrio sempre com quatro mais dois as duas laterais mais as duas médios centros a Luana Rafael apesar de na primeira parte ter cometido alguns erros e ter tido ali alguma dificuldade tem feito uma excelente segunda parte já se antecipou a dois, três lances já construiu alguns lances de perigo nomeadamente aquele cruzamento ao segundo posto para Ana Luísa Marques e projeta-se bem no corredor direito está com mais confiança e está a fazer uma excelente segunda parte Luana Rafael Nicole Casamá nesta segunda parte por outro lado com menos preponderância ofensiva Portugal a atacar mais vezes pelo corredor direito e obviamente por consequência as jogadoras do lado direito a terem mais preponderância O tempo a passar Portugal a ganhar por um zero é importante entrar a ganhar nesta ronda de apuramento para o campeonato da Europa estamos a falar de um jogo oficial de uma ronda de apuramento para o europeu Portugal está a ganhar vale o golo de Maísa ao minuto 44 em cima do intervalo na primeira parte ela aproveitou uma bola na zona central ali à entrada da grande área grande receção grande passe atenção Lara pode fazer Lara faz vai fazer não faz o corte da bola vai para o lado da linha final a ponta pé de canto para Portugal Lara Martins poderia ter feito aqui o 2-0 para Portugal ela desmarcou-se muito bem o passe é bom mas a desmarcação dela também é boa mas também há mérito da equipa adversária fecha é mas muito bem a receção da Joana Valente é que lhe permite depois fechar a número 4 é inacreditável mas atenção é ela que está no lance de golo da Maísa portanto isto às vezes é um pouco injusto para o rendimento das jogadoras e por isso é que não há um lance que defina uma jogadora é num conjunto e esta número 4 esta central capitã sueca tem feito um jogo de enorme valor de grande qualidade aqui o canto de batida a bola vai para fora certo é que Portugal continua a ter situações para poder marcar o que independentemente do resultado que se venha a verificar dá num primeiro jogo oficial de uma ronda de qualificação para o europeu dá-nos a todos no exterior e a elas lá dentro ao grupo de trabalho a certeza de que as coisas podem resultar estão no caminho certo elas estão sem dúvida no caminho certo agora se ganham ou não isso já é outra questão depende de muitos fatores agora o caminho o caminho está está a ser percorrido da maneira assim nós não temos falado praticamente da Inês Meninas da Érica Cancelinha da Luana Rafael enfim temos falado mais na Nicole porque a Nicole projeta-se muito mais do que a Luana portanto é uma lateral do lado esquerdo que sobe mais do que do lado direito por isso temos falado mais dela atenção esta bola a Suécio também não precisa de muito para criar perigo o remar que sai meio enrolado ali pela Ida Bjornberg a número 14 que entrou no decorrer desta segunda parte mas a defesa é fácil de Adelaide Paredes sim aqui há um corte aqui há um corte de Inês Meninas depois na segunda bola as médias até me pareceu na era que estava muito longe a Ana Rita Cunha estava a fazer cobertura à Inês Meninas e portanto não estava a fechar o cruzamento atrasado e a Mafalda Mariano com aquela imagem não percebia onde estava mas aquela é uma zona que se tem que proteger sempre é o cruzamento atrasado temos aqui já bola para o ataque da equipa da Suécia algumas destas jogadoras que já vêm como internacionais de sub-16 outras que são pela primeira vez internacionais sub-17 é um caminho recente ainda de todas elas já falamos do início de percurso de quase todas estas jogadoras ao longo de todos os jogos aqui no Canal 11 vamos conhecendo melhor esta seleção de sub-17 para que daqui a algum tempo provavelmente em alguns casos em algumas jogadoras possamos vir a falar de estreias na seleção A portuguesa não vão chegar todas obviamente atenção à Suécia o remato vai para fora e bola no ferro que grande remato ainda da número 7 da Suécia a Mikaela Mikaela Stojavonska tem um nome diferente mas é um grande remato uma bola que parece perdida porque o cruzamento parecia que não ia para ninguém aliás isto é um remato isto até era um remato que tentava ir enquadrado com a baliza a bola parece meia perdida mas aparece depois a número 7 a de lá de paredes a reagir bem e de pareceu-me também Filipe Ribeiro a aparecer muito bem para tentar impedir o remato e o remato também é muito bom da número 7 atenção Portugal está bem e vai sair a guarda-redes Vilma Delerode atira para lá para lá da linha lateral a Lara entrou muito bem no jogo a mexer se a Maísa tinha dado grandes dificuldades a Lara está também a criar dificuldades à defensiva da Suécia porque elas estão em permanente alerta porque se não aparece a Lara capaz de fazer estragos sim aqui é a Alice Red que aparece na profundidade mas muito bem mas muito bem a Lara também durante esta segunda parte desde que entrou a fazer muita diferença vou juntar essas duas também a Joana Valente que entrou muito bem no jogo e que tem estado muito bem em todos os momentos principalmente no último terço e esta profundidade nós falávamos no plantel da competência das jogadoras portuguesas não só a titulares mas as que também entram depois está aqui a verificar se Portugal praticamente não sai do meio campo ofensivo apesar de ter defendido agora uma bola da Suécia mas estamos nos 72 minutos e foi a primeira vez que a Suécia lá foi e portanto acaba por ser esta a resposta que Marisa Gomes quer das suas jogadoras roda e não perde qualidade e aí está bola para Lara calcanhar perfeito de Lara Martins a bola para Alice reto não consegue ficar enquadrada para poder rematar a baliza grande toque de calcanhar vai sair a Suécia tivemos a saída da Ana Soidal número 11 entrava da da número 20 Olivia Sjoblum e saiu também a Bianca a Bianca a número 19 sim não reparei quem entrou já vemos número terá sido aqui a número não a número 16 já tinha entrado vamos já ver quem quem entrou na equipa na equipa sueca bola na zona central já para Rita Cunha esta é Érica Cancelinha e atenção por acaso não temos aqui informação mas uma das jogadoras que foi sempre titular na na seleção portuguesa sub-17 foi a Marta Gago Ah Marta Gago jogadora do médio jogadora da zona central meio campo que também é todo o terreno e que jogou a maioria das vezes aqui no lugar da Ana Rita Cunha que está a fazer um excelente jogo hoje e portanto Portugal se precisar e não é isso e há jogos com a Escócia e com os Países Baixos e ela tem que estar fresca também provavelmente é essa a estratégia da selecionadora ou pode ter algum tocozinho que nós estamos cá de fora não sabemos o banco está em condições mas pode ter ali um problemazinho que a limite ou que esteja a limitar para estar a 100% então se não for necessário entrar não entra joga no próximo jogo Sim mas a Marta Gago ela está é uma média que é muito todo o terreno que defende muito bem ocupa muito bem os passos que quase que sozinha defende duas jogadoras e é inacreditável a preponderância que ela tem quando joga no meio campo e também a liberdade que dá por exemplo à Mafalda Mariano ofensivamente quando está em campo Ela já tem 13 internacionalizações na sub-17 mais duas na sub-15 faz dela uma das mais internacionais deste grupo de trabalho Certo, porquê? Porque ela já o ano passado aliás sim o ano passado a preparar o europeu deste ano muitas destas jogadoras que estão aqui este ano evidentemente no seu escalão já faziam parte eram sub-16 mas estavam na seleção sub-17 e portanto já é o segundo ano que tentam fazer esta qualificação para o europeu a Marta Gago é uma delas e portanto é uma das jogadoras mais experientes eu diria que é uma é uma certeza também jogadora do Benfica e acaba por ser esta qualidade que tem todo o plantel de Portugal que permite rodar permite jogar estrategicamente permite que Portugal gira esta forma física e a gestão do grupo de outra maneira porque sabe que quando rodar não vai perder qualidade não vai vai mudar as características vai mudar o jogo mas não vai perder qualidade isso é muito bom ataca à Suécia cobertura de Inês Meninas ainda à Suécia através da número 10 Björk Lund proteção da central Inês Meninas e também já podia parar apesar da saída decidida de Adelaide Paredes ali junto ao número 14 a Hilda Bjornberg jogadora que saltou do banco também no decorrer desta segunda parte entramos no último quarto da hora da partida no campo da mata nas Caldas da Rainha transmite o canal 11 a partir aqui das Caldas da Rainha Portugal a ganhar por um zero vai valendo o golo de Maísa no fecho da primeira parte muitas alterações ameaça constante de chuva aqui nas Caldas da Rainha não só mas também um pouco por todo o país ataca Portugal atenção bola na área pode surgir no remato tem jeito para a defesa fácil de Vilma de Alerud poderia ter assistido não assistiu arriscou no remato não conseguiu Portugal a aproveitar muito bem o último terço muito muito bem as desmarcações da Lara são sempre muito perigosas tal como foram as da Maísa na na primeira parte mas eu diria que Portugal está a jogar alguns metros à frente em relação aos últimos 15 minutos da primeira parte a não consentir muito espaço para a Suécia atacar a criar N situações de perigo 3 para 3 ou 2 para 3 e apesar de alguns erros neste último terço significa que Portugal está aqui está mais longe da sua baliza e que portanto está muito bem no jogo faltam 14 minutos para os 90 e Portugal continua a ser a melhor seleção em campo lançamento longo para o ataque da equipa da Suécia cobertura de Inês Meninas muito bem Inês Meninas a forma com classe que tira a adversária do caminho que a deixa para trás sair a Portugal vai controlar a Suécia atenção à velocidade da Lice Reto quase roubava a bola era a Flippa Ribeiro bola da Lice Reto agora sim para a zona central pode surgir o remato Joana Valente faz a fita Joana chutou de pé direito que bem feito pela Joana Valente a Joana é muito talentosa aliás esta posição favorece mesmo as características que ela tem ela com o espaço vai sempre desequilibrar e costuma arrematar bem escorregou pareceu-me aqui que escorregou está também a ganhar confiança no jogo está muito bem entrou muito bem e realmente muito bem feito por Joana Valente no último terço de Portugal é uma possibilidade sair da fita e arrematar não é preciso ser sempre dentro da grande área que se faz o gol já está a Joana Valente a fita que é muito boa depois escorrega na altura do remato os apoios ali não estavam bem firmes porque se estivessem poderia até ter rematado com outra força com outra colocação à baliza da equipa da Suécia atenção minuto 78 atenção à Suécia vai procurar o golo do empate agora na ponta final a bombear a bola na grande área tira Portugal pode sair no contra-ataque a equipa portuguesa será uma das armas a árbitra diz que foi na cara e não qualquer infração bem Mafalda Mariano que recepção da Mafalda Mafalda vai para a área atenção olha que pirisca aqui no lado direito do ataque da equipa portuguesa vai sair a finta não sai corte a Suécia a bola para lá da linha final o corte foi feito pela número 2 a Svensson a Anika Svensson que bola da Mafalda mas antes 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 é que é a magia antes é que é a magia Mafalda nem toca na bola passa só penteia assim no ar é chamado de recepção orientada não é? é recepção orientada mas ela ali nem toca portanto ali não me pareceu que ela tenha tocado na bola é de facto excelente foi brutal foi brutal o que fez ali Mafalda Mariano depois acelera entrega na Lara e não sei como é Portugal não ganha canto mas muito bem Portugal a sair na transição defender bem consistente atenção às bolas paradas atenção ao jogo aéreo da seleção sueca mas nem isso nem isso nem nisso a Suécia tem sido superior a Portugal na imagem na imagem de Luana Rafael bom jogo da seleção portuguesa de sub-17 anos joga-se nas caldas da rainha transmite o canal 11 jogo oficial seleção portuguesa a caminho do europeu Estónia 2023 é lá que queremos ver esta seleção estas jogadoras a defender mais uma vez a representar Portugal na fase final de um campeonato da Europa o objetivo neste momento é ficar em Liga A mas de realçar nem Portugal nem a Suécia foram ao último europeu nenhuma delas esteve na fase final e portanto lutam aqui as duas pela entrada no europeu obviamente que esta fase é uma fase diferente é uma fase que na teoria são duas seleções favoritas a passar e atenção Larson bem Alexandre Larson grande jogador da número 15 da equipa da Suécia muito bem mas Portugal não tem dado muito espaço para este tipo de incursões ou seja até pode passar pela primeira e pela segunda mas depois está sempre tão bem posicionado nas coberturas que acaba por recuperar a bola ataca a equipa da Suécia dizias Portugal e Suécia não estiveram no último europeu Portugal já esteve por duas vezes na fase final tenta chegar a uma terceira mas na última não esteve no último ano que foi este foi durante este ano bola para a equipa sueca pontapé de canto à direita o corte foi de Inês Meninas central número 4 da equipa portuguesa vai bater o canto número 9 da equipa sueca Elsa Pelgander o corte de Portugal insiste a Suécia de novo com Anika Svensson a bola na trava recarga e vai para fora e a estrelinha está connosco a estrelinha está com Portugal porque a bola foi ao ferro pela segunda vez no jogo e na recarga foi para fora a Adelaide Paredes empurrou a bola para fora com os olhos a Joana Valente faz este primeiro corte depois sai muito bem mas é aqui um grande remato também há aqui mérito do remato da Anika Svensson que depois não tem a felicidade aliás infelicidade de não conseguir desviar para a baliza a Adelaide tem um mérito no primeiro momento em que consegue socar nem é socar é dar uma palmada na bola para a bola ir para a proposta em vez de ir para dentro da baliza mas depois na recarga pareceu-me pareceu-me a número 22 mas como não há aqui 22 não pode ter sido a avançada sueca não consegue introduzir a bola na baliza alguma sorte para Portugal neste momento faz parte do jogo entrou também há pouco na equipa sueca mais uma jogadora a Bela Andersen jogadora do Amarbi número 8 é uma jogadora para jogar no meio campo mas ela está aqui mais mais atrás até não como média vamos ver a número 8 entrou há pouco foi a última a entrar boa bola de Mafalda Mariano deu na esquerda já para a Filipe Ribeiro a Lara Martins a Joana Valente a Alice Reto cá do outro lado a pedir a bola Mafalda Mariano não passa mas foi tocada em falta a juíza cipriota Ioana Aliatu apitou livre para Portugal é importante Portugal por tudo o que fez vencer o jogo é muito importante faltam 8 minutos e claro que o resultado não é tudo mas é importante Portugal vencer este jogo porque foi superior à Suécia tive agora aqui um lance de alguma sorte mas é importante Portugal juntar é importante Portugal fechar alguns passos para não permitir que a Suécia ganhe transições cantos faltas para não se desequilibrar para não ter que fazer faltas e a consequência dessas faltas são bolas paradas que são perigosas e se puder fazer um golo também faz não faz mal é já agora era agora Rita Cunha tentou meter no passo longo na procura da central Inês Meninas a bola foi para fora é pontapé de Malisa para a equipa sueca isto é o lance do quase golo da Suécia é aqui vamos ver Svensson e depois na recarga é a número 20 é a Olívia Olívia Sion Blum e Portugal continua à procura do 2-0 Lara Martins enquanto Portugal estiver no seu meio campo ofensivo significa que está longe da sua baliza se estiver longe da sua baliza está longe de sofrer golo é assim uma matemática mais fácil do que aquela que temos que estudar olha olha e Portugal a recuperar a bola e é mesmo assim enquanto a bola aqui estiver não está perto da baliza de Portugal é como dizem bem Nicole Caçamá pode abrir para Filipe Ribeiro lá vem Filipe Ribeiro a lateral vai fazer o cruzamento hoje a jogar o extremo menário cabeceamento para fora e pode-se para Portugal poder fazer o 2-0 com a entrada de cabeça da Joana Valente e o jogasse desta menina em 45 minutos em 45 não em menos em menos de 45 minutos ela entrou muito bem no jogo a Joana Valente entrou mesmo muito bem a atacar a defender mas sobretudo a criar situações de perigo muito bem Joana Valente bela entrada no jogo entrou para o lugar da Luísa Brás e Portugal a deixar aqui muitas expectativas para o que aí vem a seleção de sub-17 Mafalda Mariano pé esquerdo rodar bem bola para a direita vai atacar Alice Reto faz o passo entra na área Joana vai devolver devolveu ui com uma finta a meter a bola ali por entre as pernas da adversária chega também Rita Cunha chega Rita faz o passo Joana Valente vai fazer a finta faz a assistência o remato da primeira não sai não consegue Lara Martins acertar na bola para Portugal fazer o 2 a 0 muitas oportunidades para Portugal pelo menos esta não foi não podemos dizer que é uma oportunidade mas chegar da área e criar perigo e ficar ali por pouco o remato agora não saiu mas é bom a sensação que me dá é que a maturidade é outra a abordagem ao jogo é outra ou seja Portugal apesar de estar a ganhar um 0 não está lá atrás a defender com as linhas baixas não está não está à espera que a Suécia falhe e que caia do céu a vitória não Portugal está a carregar está a querer chegar ao golo está a manter aquilo que é a sua ideia de jogo também ao longo dos 90 minutos está evidentemente a criar mais situações de perigo e é mais perto do 2-0 do que propriamente da Suécia dar a volta apesar daquela situação muito evidente de golo que a Suécia não consegue fazer mas muito bem Portugal a sério muito muito bem mesmo com as substituições trouxeram qualidade atenção cruzamento aqui de Rita Cunha o desvio pode surgir o remate não surge não apareceu ninguém para conseguir alvejar a baliza Inês Meninas mete na esquerda a bola para Filipe Ribeiro vai fazer a finta ainda perto da linha final a fazer o cruzamento contra a adversária faz-lhe o túnel ui que maravilha faz o segundo túnel o que é isto Filipe Ribeiro atenção rodou jogadora de Portugal pode surgir o remate da primeira vai para fora que bem jogado pela equipa portuguesa na procura do 2-0 vem muito bem é na Filipe Ribeiro ali a ludibriar a defesa direito sueca acaba por fazer dois túneis é bonito aqui aqui tenta cruzar mas aqui isto é delicioso e depois há outro duas isto é momento 11 Filipe Ribeiro duas maldades seguidas às adversárias duas vezes por entre as pernas quando se dá liberdade para as jogadoras decidirem é isto último terço é criatividade Filipe Ribeiro espetacular lance da equipa portuguesa vai antecipar outra vez não conseguiu aqui a Luana sai a Suécia mas muito bem a Érica cancelinha não conseguiu a companheira da equipa foi ela que acabou por neutralizar a jogada belo jogo da seleção nacional portuguesa estamos com o minuto 86 ainda não acabou mas mesmo que não ganhe o jogo eventualmente se a Suécia empatar não deixará de ser um grande jogo da seleção portuguesa de sub-17 anos espetáculo buscadoras com 15 e 16 anos 15 e 16 anos e temos uma no banco com 14 ataca a Joana Valente ainda a Joana Valente vai embora a Joana Valente é apertada ali pela número 8 Bela Anderson e a juíza dá falta poucas faltas tempo útil de jogo muito grande mas isso já nós estamos habituados aqui a este nível muito habituados sim está ali Rita Melo para entrar mas atenção a estes promenores da Joana Valente vai colecionando momentos chave no jogo de Portugal vai colecionando momentos de classe de uma classe inacreditável numa das jogadoras mais novas do grupo e só é possível só é possível jogar no ano acima quando se tem quando se é diferenciada e neste momento vemos outra outra jogadora muito diferenciada Rita Melo a entrar 14 anos 14 anos jogadora mais nova do grupo e também um excelente jogo da Joana Valente que estava a referir são as duas jogadoras do mesmo ano nascimento 2007 mas uma já fez os 15 e outra não 14 anos para Rita Melo jogadora do clipe Teams número 6 de Portugal entrou Rita Melo para o lugar de Rita Cunha atenção bola na área pode surgir o remate é da própria bem isto era espetacular entrar no jogo rematar e fazer golo era uma entrada de sonho atenção à equipa sueca bola longa no ataque proteção da Érica Cacelinha a guarda-redes demorou um pouquinho a chegar demorou um pouquinho a chegar a Adelaide Paredes a Érica deu-lhe tudo para ela sair mais rápido da baliza faltam 3 minutos Adelaide aqui a rever quando vir este lance vai perceber que deveria ter saído mais cheio da baliza ainda assim não houve perigo para Portugal porque a Érica protegiu para ela chegar exatamente foi bem resolvido acabou por ser saiu um bocado atrapalhado mas Portugal resolveu a emoção pesa ok é muito a carga emocional é muito grande a Adelaide só quer que o jogo acabe tal como todas as outras Portugal está muito bem está a vencer merece vencer este jogo e era triste sofrer um gol num lance deste e portanto há que ter alerta máximo mas eu também sei que a carga emocional aqui é muito grande elas sabem que o jogo está a terminar e portanto que qualquer erro que fizerem é uma má saída então as guarda-redes guarda-redes qualquer coisinha que faça dá logo gol apesar de ser apenas um erro tal e qual como as outras todas também os cometem durante o jogo e portanto aqui há alguma falta de coragem da Adelaide Paredes para sair mas o jogo está a terminar e Portugal merece vencer vamos ver se consegue manter esta vitória Portugal a ganhar por um zero primeira jornada da primeira ronda do torneio da fase ronda se preferir apuramente para o campeonato da Europa que se vai realizar na Estónia no próximo ano 2023 já a seguir na Marinha Grande na Marinha Grande vão jogar Países Baixos e Escócia um jogo que terá também transmissão no Canal 11 o Países Baixos Escócia duas seleções deste grupo desta ronda de qualificação para o campeonato da Europa Estónia 2023 Portugal vai jogar com a Escócia no sábado aqui nas Caldas da Rainha e depois fecha com os Países Baixos em Leiria no Municipal de Leiria bola para a Suécia aqui com a saída de Alexandre Larsen estamos a chegar ao minuto 90 atenção pode sair o cruzamento e a bola a sair também lá do outro lado pela grande área lado direito outro cruzamento atenção a Suécia está a criar muito perigo a Suécia próximo da grande área de Portugal Portugal a defender a dar as mãos no verdadeiro sentido da palavra a unir-se a equipa portuguesa bom corte de Luana Rafael a bola vai para fora é lançamento para a Suécia a dar tudo três minutos de compensação diz o Speaker fomos à boleia do Speaker aqui no estádio no Campo da Mata lançamento executado a bola já para Atilde Björklund remou muito contra a muralha portuguesa mas não conseguiu entrar a número 10 da equipa sueca é mais importante fazê-la jogar para trás do que roubar a bola portanto o Portugal manter a organização não dar espaço também para que seja criado o desequilíbrio em situações de um contra um mesmo ali nas avançadas não serem desequilibradas não darem espaço fecharem esse espaço agora é o lado emocional atenção e a bola vai para lá da linha final fica toda a gente de braço no ar a pedir a bola não sabemos o que é que a juíza cipriota e a Ana aliáutu decide se é a bola para Portugal se é a bola para a Suécia neste cruzamento aqui há o desvio e parece-me ser canto para a Suécia se foi a Luana Rafael a cortar é canto sim parece-me ser canto para a Suécia e é isso que a equipa de arbitragem dá três minutos de compensação um está cumprido faltam dois Portugal olha aí a bancada o apoio a Portugal com a Suécia subida e a equipa de Portugal a tentar sair no contra-ataque a bola é de Adelaide Paredes a sair ali com os punhos difícil este lance da guarda-redes de Portugal o remato vai para fora felizmente Adelaide poderia ter encaixado sim já é já é pelo menos a segunda vez que Adelaide pode encaixar a bola de primeira mas tenta socar o soco sai ali para dentro da grande área guarda-redes portuguesa também aqui a acusar um bocadinho a pressão emocional destes últimos minutos pode perfeitamente segurar a bola e encaixar mas está resolvida a Suécia remata por cima e Portugal pode respirar agora um bocadinho bater na frente segurar um bocadinho a bola lá na frente e tentar que este último minuto seja um bocadinho menos arrepiante do que foi o minuto passado segurar a bola maturidade e jogar com o tempo Portugal pode caminhar para a área com perigo na procura do 2 a 0 Lara Martins vai fazer a finta faz o passo atrasado o corte da equipa sueca vai chegar ainda a Rita Melo entra na grande área faz a finta Rita Melo guarda a bola para a Rita Melo o corte da equipa sueca estamos na ponta final do jogo com Nicole Casamá a bola ali a bater na jogadora da Suécia a guarda-redes falha pode marcar a Joana Valente mas segura ainda assim a Vilma de Leirruda e a juíza considera falta de Joana Valente começa a chover também aqui no campo da mata nas Caldas da Rainha o jogo está a chegar ao fim Portugal está a ganhar 1-0 é o primeiro encontro da ronda de apuramento para o campeonato da Europa Portugal a ganhar a Suécia por 1-0 primeiro jogo sábado há jogo aqui nas Caldas da Rainha com a Escócia terça-feira da próxima semana com a seleção dos Países Baixos em Leiria e Portugal a entrar a ganhar vamos ver se consegue esta vitória falta o segundo Zana vamos ter de terminar a partida logo após a transmissão logo após o apito final da árbitra até porque vai estar com o Hélder Santos no outro jogo no Países Baixos de Escócia não mas Portugal alguma nota adicional algum destaque individual não parece-me Portugal sobretudo no coletivo teve muito bem teve muito bem vai vencer o jogo vai vencer o jogo já o venceu merece vencer trabalhou bem foi superior à Suécia soube sofrer soube estar por cima golo da Maísa um golo de excelência teve 10 oportunidades depois disso para fazer o golo bom vamos destacar aqui também uma falda Mariano por toda a excelência que teve e muito bem entrada a vencer de Portugal parabéns a Portugal está na frente do grupo na caminhada para o europeu é apenas a primeira ronda mas ganhou a Suécia 1-0 o golo foi de Maísa aos 44 siga connosco no 11 a Suécia 1-0 a Suécia 1-0 a Suécia 1-0 a Suécia 1-0